Ponto aqui em cima, depois que eu limpei a geladeira, assim ficou minha geladeira, esse jeito aqui limpinha, eu gostei do resultado, esse potinho rosa, ficou muito lindinho, assim ficou a minha geladeira. Limpei o meu fogão, coloquei esse potinho com essa colher condolida para efetar, coloquei esse paninho fofo, assim ficou o meu fogão. Vou colocar com certeza que eu vou botar um vídeo de compunha, porque eu paguei nela, posto de compunha que eu fiz, vai ter vídeo de compunha. A cama já está toda arrumadinha, forrei silêncio só do Mickey, de solteiro do meu menino, a Lila já tem umas roupinhas para guardar, tudo arrumadinha. Tudo limpinho, tudo limpinho, 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 tudo limpinho. Se vocês descem para sentir o cheirinho que está aqui dentro, meu micro-ondas limpei também, é tudo limpinho. E esses foram os produtos que eu usei para a minha faxinha, para a geladeira, para o piso, para o banheiro, para o fogão, para o chão, uma macia também, eu gosto de jogar macia também no chão da casa para ficar um cheirinho, esses foram os produtos. Aqui está a minha mesa e todos os meus produtos. Assim ficou a minha casinha, toda a pipinha. Para o ar, porque o ar é muito alto, eu deixei para o meu marido limpar. Aqui ficou a minha cortina. Eu só não troquei a cortina, eu não troquei a cortina, mas a cortina é essa. Assim ficou a minha cama, toda limpinha. Vou remorrecer a dormir, que eu mais gosto. Tudo limpinho. Aqui, a cama toda limpinha. Cheirosa. Está tudo limpinho. Aqui ficou a minha cama. Depois da casa limpinha, eu borrifei isso aqui todo na casa, é amaciante e álcool. Coloquei amaciante e álcool e borrifei na casa todinha, está toda cheirosa. Chega a estar com aquele cheiro tão forte, um cheiro muito gostoso. Aí eu ligo o ventilador para ir circulando, para melhorar o cheiro. Porque o cheiro é muito forte, está muito cheiroso. Aqui no mercado eu comprei esse suco de abacaxi, comprei queijo, presunto, pão. Agora tem margarina aqui, manteiga, né, quero dizer, pão. Vamos fazer um lanchinho. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.